Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Shapes, sobre como criar e editar modelos utilizando o Shapes. Vale lembrar que eu já falei várias vezes sobre essa ferramenta, os Shapes são muito dinâmicos para poder criar objetos, são importantes também na hora da modelagem porque agilizam muito a modelagem. E reforçando essa ideia para vocês, já que nós temos muitos alunos novos chegando e sejam muito bem-vindos, nós vamos mais uma vez utilizar a modelagem através dos Shapes. O objeto que nós vamos modelar dessa vez é um suporte de placa. Inclusive eu já fiz uma placa para vocês, certa vez nós temos um vídeo aí até disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso site. Porém dessa vez nós vamos fazer um modelo um pouquinho mais complexo. Esse modelo que vocês estão vendo é um modelo com muitas espirais, ou conhecido também como arabesco. Essas espirais nós temos um objeto justamente na nossa ferramenta chamada hélix, que é um objeto que é muito semelhante a essas espirais. Eu vou criar uma hélix aqui rapidamente para vocês verem, na vista perspectiva. Vou aumentar um pouquinho ela aqui. Vamos lá no nosso painel Create, Shape. E aqui dentro dos Shapes nós temos o Shape Line, Shape Circle, Arc. E temos aqui o Shape Hélix, lá abaixo no botãozinho chamado Hélix. Nesse Shape nós sabemos que nós podemos criar aqui o Shape, o Radius 1 dele, depois a altura, depois o Radius 2. Então nós temos como definir aqui três parâmetros para esse Shape. Para quem não está percebendo, eu vou habilitar aqui através do menu Render, Enable em Render, Enable em Viewport, e vou aumentar o Tecnes aqui para 10. Então nós temos esse efeito aqui, o nosso hélix. Uma vez feito isso, eu tenho como editar aqui os parâmetros da hélix. Então temos aqui o Radius 1, que é a base no caso, é o primeiro objeto a ser criado. O Radius 2, que é o topo. Depois nós temos a altura do nosso objeto. Se assemelha muito a uma mola, como vocês podem ver aí. Temos o número de voltas, definido aqui como Turns. Então eu vou colocar, por exemplo, 5 voltas. Temos 5 voltas aqui no nosso objeto. Temos o Bias, que é a concentração. Eu posso concentrar no final ou no início aqui do meu modelo. Então, ativando aqui o Bias, nós percebemos aqui a concentração positiva ou negativa, o que acontece. E temos, finalmente, o sentido, que é o sentido horário, o padrão ou o sentido anti-horário. Então nós temos aqui os dois sentidos, horário e anti-horário. Muito bem, já sabemos como editar essa ferramenta hélix. Agora eu vou reduzir aqui a altura dela. Vou tirar as voltas. Vamos colocar uma volta somente. E vamos deixar aqui o valor do Radius 2 e 1 com o mesmo valor. Então temos aqui o Radius 1 e 2 com 100 centímetros, por exemplo. Se eu reduzir o Radius 2, vocês vão ver que ele vai quebrar aqui a minha ferramenta. Também, se eu reduzir o número de voltas, como vocês podem ver aqui, ele vai criar um objeto menor. Um objeto que não dá a curva completa aqui no caso. Então nós precisamos de um objeto aqui para poder simular essa curva aqui, um objeto com uma volta e meia. Então eu vou colocar aqui o número de turns em 1,5. Colocamos aqui em 1,5. Aqui para vocês perceberem, se eu alterar a altura, nós vamos perceber que ele deu uma volta e meia, certo? Nós podemos deixar aqui como 1,5, que a altura é em zero. E vou reduzir o Radius 2, que é o Radius do topo. Então observe aí que nós já temos a curva perfeita aqui que nós precisamos no nosso modelo. Só que não é exatamente isso que nós vamos simplesmente carregar e colocar no nosso modelo. Isso porque quando nós utilizamos o objeto Helix, ele é um objeto complexo. Então eu tenho muitas divisões aqui adicionadas ao corpo da Helix. Para mostrar isso para vocês, eu vou criar aqui uma cópia desse objeto. Vamos criar uma cópia simples para a gente poder editar e mostrar esse efeito. Eu vou adicionar aqui também o Edit Spline ou simplesmente clico com o botão direito. Vamos lá em Convert to Editable Spline e vamos visualizar aqui a edição das Vertex. Então vemos aqui que nós temos várias Vertex aqui e essas Vertex não possibilitam a edição do nosso modelo. Já que eu não consigo editar aqui uma a uma ou até várias, já que o meu modelo vai quebrar. Se eu quisesse fazer uma curva aqui um pouquinho maior nessa parte, por exemplo, seria bem complicado. Eu teria que selecionar um por um aqui desses pontinhos e ir colocando na lateral, mas eu tenho muito trabalho para poder fazer isso. Então para poder resolver esse problema, nós vamos simplificar essa linha. Então para isso nós vamos lá no nosso painel Modify List, vamos lá na letra N e vamos procurar o nosso modificador Normalize Spline. Então Normalize Spline, vocês vão perceber que ele vai dar uma leve quebra, porém, quando eu entro no modo de edição novamente. Então vamos ver aqui com o Edit Spline, por exemplo. Vamos ver aqui no modificador o Edit Spline. Ativamos aqui o Edit Vertex e vocês vão ver que agora está bem mais simplificado o modelo. Então nós temos esse efeito aqui. Vou fazer aqui, vou converter esse objeto como o Edit Table Spline. Vou dar um Itet, vou juntar esses dois modelos agora. Então vamos tirar aqui também a visualização desse modelo. E vamos lá no nosso botão Itet. Então vamos clicar aqui sobre o botão e juntar os dois objetos. E quando eu ativo aqui o Edit Vertex, vocês vão perceber que em relação aos objetos que nós temos na cena, nós temos esse objeto aqui com a curva, claro, bem mais bacana, bem mais suave. Porém, nós temos aqui uma certa dificuldade em editar esse objeto. E no outro caso não, aqui é bem fácil. Basta a gente mover aqui esses pontinhos, nós temos uma quantidade bem menor. E eu também posso clicar com o botão direito do mouse e transformar como Bezier, por exemplo. E aumentar aqui manualmente. Então vejam aí que eu consigo editar a curva, consigo rotacionar. Enfim, tenho toda a edição aqui do meu modelo. O que eu vou fazer aqui é manter essa curva na minha cena. Então vou excluir aqui o outro modelo que eu acabei de juntar. E com essa curva aqui nós vamos configurar as nossas referências. E na sequência fazemos a modelagem. Então vou habilitar aqui o botão G para sumir com Grid. Vamos criar um Plane na nossa cena. Eu vou vir aqui no painel Create, Geometry e Plane. Vamos criar esse primeiro Plane. Vamos reduzir o número de segmentos desse Plane. E vamos arrastar a nossa imagem de referência para esse Plane. Como vocês podem ver, a nossa referência que nós temos aqui do lado, ela está na perspectiva. Porém, eu já mostrei para vocês lá no nosso site como transformar essa imagem para que ela fique em um ângulo reto, em um ângulo chapado ou em uma vista reta. Para a gente poder utilizar como referência. Então só recapitulando aqui, nós vamos lá no nosso site. Vocês vão ver que nós temos um artigo chamado Como criar referências de objetos no Photoshop. Onde nós ensinamos como pegar qualquer imagem na internet, editar ela através do Photoshop e na sequência criar essas linhas. Essas linhas que nós podemos em seguida transformar em objetos. Falando assim parece difícil, mas se vocês acompanharem vão ver que é muito simples, muito fácil. Então eu sugiro que vocês acompanhem uma única vez, que nunca mais vocês vão precisar ver outro vídeo igual a esse. Então voltando aqui para a nossa videoaula, voltando aqui para o 3ds Max, nós vamos arrastar a nossa referência. Eu já criei ela aqui no Photoshop, já configurei. Só mostrando para vocês rapidinho, essa referência aqui, nós temos ela no Photoshop já aberta. E eu criei vários shapes aqui para a gente. E esses shapes, eles nos ajudam bastante aqui na hora de modelar os objetos. Apenas como referência de posição. Como nós já falamos, nós já criamos ali o Helix. Então agora não há mais necessidade de usar essa referência aqui exatamente como ela está. Então para a gente poder perceber melhor, vamos lá no nosso 3ds Max agora. Vou descer a referência em relação ao meu grid. Como vocês podem ver aqui, o grid está acima. E eu vou criar o meu modelo todo no grid. Então vamos lá para a vista top, botão T, botão G para sumir com o grid. E agora podemos até copiar esse modelo aqui, deixando uma cópia de backup. E vamos posicionando esses objetos. Vejam que a minha linha, ela some quando eu passo ela acima da minha referência. Então para poder facilitar isso, eu vou copiar a minha referência aqui através do meu slot. Então vamos abrir o editor de materiais. Vamos pegar a ferramenta conta gotas e copiar a nossa referência. E uma vez feito isso, vamos aqui em Opacity. Em Opacity nós vamos reduzir para 15 ou 20 aqui no caso. Então vamos colocar 15. 15 está interessante, vou deixar nesse valor. E agora é só posicionar aqui os nossos espirais. Então vou girar esse espiral, por exemplo. Vou reduzir a escala. Vou posicionar aqui acima da minha imagem. Notem que de vez em quando eu posso selecionar a minha imagem sem querer. Então para a gente poder evitar isso, vou clicar com o botão direito do mouse, sobre a minha imagem selecionada. Vamos em Object Properties, propriedades do nosso objeto. Vamos aqui em Show Frozen in Gray. Desabilitamos essa opção e habilitamos o Freeze. E assim eu posso selecionar o meu objeto aqui que ele não vai ativar novamente. Só se eu clicar com o botão direito e damos um Freeze All. Mas nesse caso eu vou deixar ele congelado. Então voltando aqui na nossa referência, vamos mais uma vez posicionar os objetos, rotacionar o tanto necessário e escalar. E assim é só criar várias cópias até completar. Como a minha referência foi apenas um objeto aqui, só para a gente poder ter uma noção de proporção, eu não vou acompanhar as linhas perfeitamente. Eu vou manter essa curva aqui da linha original e vou deixar, vou ignorar essa curva aqui que eu criei dentro do Photoshop. É somente para a gente poder ter uma noção de distância. Aqui como vocês podem ver, essa linha aqui ou essa curva, ela está ao contrário. Então eu vou fazer aqui um espelhamento. Vamos clicar aqui sobre a nossa ferramenta Miho. Essa ferramenta Miho, ela cria um espelhamento e eu vou criar uma cópia ao mesmo tempo. Então nós temos aqui a cópia do nosso modelo espelhada. Uma vez feito isso, rotacionamos de acordo com a posição e escalamos aqui para poder melhorar, ajustar o nosso modelo. Então vejam aí que ficou bem interessante. Outra coisa que pode ocorrer aqui para a gente, para poder facilitar um pouco o projeto, é nós criarmos as linhas contínuas. O que são linhas contínuas, Daniel? São justamente essas linhas que nós temos aqui. Então tem o começo, temos aqui o desenvolvimento da linha e temos o final. Aqui em todo o nosso modelo nós temos essas mesmas linhas. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui mais uma linha para vocês, completa. E depois nós temos essa última linha aqui, que é um desenvolvimento, digamos que completo. Então eu vou fazer essas linhas primeiro, para ficar mais fácil. E depois nós fazemos as linhas secundárias. Então vamos clicar aqui novamente com o botão Shift pressionado. Criamos aqui essa nova cópia. Posicionamos e escalamos caso seja necessário. Criamos uma nova cópia. Posicionamos aqui, rotacionamos e escalamos. Eu vou deixar aqui já na posição correta. Vamos posicionar aqui, está bem interessante, ok? E faço o mesmo com todo o meu modelo. Então vamos posicionar novamente, copiando o nosso objeto. Vou deixar aqui a espiral mais ou menos nessa posição. Vou aumentar a escala dela, de acordo com a necessidade. Vou deixar posicionada mais ou menos aqui, ok? Faço uma nova cópia desse objeto. Reduzo a escala. E vamos trabalhar aqui a rotação também. A rotação está um pouco fora. Veja que dá para acompanhar perfeitamente os modelos. E aqui está faltando só mais uma. Então vou criar aqui uma nova cópia. Vou posicionar melhor essa cópia aqui. Rotacionar também. Perfeito. E agora sim podemos fazer as linhas intermediárias, que vão ligar esses objetos. Para a gente poder fazer essa linha intermediária, eu vou até excluir esse último modelo aqui. E vamos fazer agora as linhas. Para a gente poder fazer as linhas, vamos aqui no painel Create, Shapes, Line. E eu vou criar aqui o primeiro pontinho, o início da minha linha. Depois eu vou clicar e arrastar, criando esse efeito de curva. E continuo clicando e arrastando. Então aqui eu vou clicar e arrastar. Aqui eu vou clicar e arrastar novamente. E finalmente eu vou clicar aqui nesse pontinho. E clicar com o botão direito do mouse. E assim eu concluí a minha linha. Na sequência nós podemos voltar e editar os pontinhos de Vertex. Então vou editar aqui. Reposicionando, escalando. Até deixar a minha linha aqui com aproximação em relação a referência. E faço o mesmo nas outras partes. Então vou vir aqui no meu painel Create, Line. Vou criar uma linha iniciando aqui. Vamos criar uma leve curva. Mais uma leve curva. E observem que fica bem dinâmico aqui para a gente poder criar o nosso modelo. Depois eu volto consertando aqui caso seja necessário. Vou criar aqui mais uma linha. Vamos criar aqui uma curva. E finalizamos aqui o nosso modelo. Perfeito. Uma vez feito isso, vamos juntar os modelos. Então com o botão Itet, vamos juntar aqui todos eles. Para poder tê-los aqui ativados na nossa cena. Perfeito. Todos eles já estão unificados. Agora nós vamos selecionar os pontinhos de Vertex. E vamos uni-los. Observem que eles estão separados. Então nós vamos selecionar os dois pontinhos. Vamos clicar sobre o botão Fuse. Para fundir os dois aqui. O juntar. E depois a ferramenta de solda. Veja que vai criar aqui esses dois controladores aqui de curva. Clicamos com o botão direito do mouse. Acionamos a opção BZE. E nós temos aqui uma curva mais suave. Fazemos o mesmo procedimento no restante do modelo. Então Fuse, Weld. Clicamos com o botão direito do mouse BZE. Temos aqui a curva suave novamente. E faço o mesmo no restante do meu modelo. Então damos um Fuse, Weld. Clicamos com o botão direito do mouse BZE. E ajustamos a curva aqui conforme necessário. Vejam que aqui a curva saiu um pouquinho da minha referência. Só para mostrar para vocês. Se eu quiser acompanhar essa curva. Nós editamos a curva de BZE. Eu vou excluir esse pontinho aqui. E vamos editar essa curva aqui mais à frente um pouco. Então vejam que nós temos a curva. No efeito BZE. E temos a curva suave também. O efeito Smooth. Então concluindo aqui essa modelagem. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Observem que aqui nós temos a linha transpassando. Então o que eu posso fazer aqui é excluir esses pontinhos. Seleciono um pontinho e aperto o botão Delete. Para poder deletar. Vou juntar esses dois pontos aqui com Fuse, Weld. Clicamos com o botão direito do mouse BZE. E reposicionamos aqui de acordo com a nossa cena. Então já está aqui com o BZE. Vamos aumentar aqui a suavidade da curva. Reposicionamos de acordo aqui com a posição do modelo. Nós temos que ajustar essas curvas aqui aos poucos. E nosso modelo está praticamente pronto. Aqui eu vou deixar com o BZE também. Fazer uma curva mais suave. E temos aqui a base do nosso modelo. Pelo menos a parte inicial dele. O próximo passo agora é criar as linhas secundárias. Que são essas linhas que nós temos aqui nos meios. Então vamos vir aqui na vista Front. Aliás, a vista Top. Botão T. Botão F3. E o botão G. Para ocultar o Grid. E vamos começar a copiar novamente o nosso modelo que temos aqui ao lado como backup. Então Shift. Cópia. E reposicionamos. Aqui no meu caso eu só vou girar ele um pouco. Vou reposicionar aqui no final. Botão J. Para sumir com essa marcação que atrapalha um pouco. E vou reescalar esse modelo aqui. Vou deixar ele um pouquinho menor. Através da escala. E observe que aqui nós já temos um excelente resultado. Como eu falei para vocês, não precisa acompanhar a referência. A referência eu fiz apenas para não ficar muito confuso a modelagem. E aqui eu volto criando as novas cópias. Então por exemplo aqui. Veja que eu vou ter que fazer um giro aqui no sentido diferente. No sentido horário. Então vamos dar um espelhamento. Não precisamos ser como cópia esse espelhamento no caso aqui. Reduzimos a escala. Rotacionamos o nosso objeto. Até que ele encaixe perfeitamente aqui no local. Desejado. E aumentamos a escala. Caso necessário também. Vou deixar aqui bem próximo. Posso já excluir parte dessa linha. Vejam aí que já excluímos parte. Vou copiar esse objeto mais uma vez. E rotaciono ele. Aproximadamente ali alguns 180 graus. Vou posicioná-lo aqui do lado. E vou copiar esse objeto mais uma vez. Na parte de cima aqui. Vou só posicionar melhor. E aqui está bem interessante. Como vocês podem ver aí é bem rápido. Já que nós temos um modelo prévio. O que nós temos um modelo prévio. E aí